E aí seus vídeos, beleza? Hoje nós vamos aqui no Lifting Simulator pra assustar a galera com três skins diferentes Do Squid Game, do Tricky e do Huggy Wuggy E no final da brincadeira vocês colocam... Ah, Dudu, para de me matar, cara E no final da brincadeira vocês colocam nos comentários qual dos três vocês acharam mais legal, beleza, galera? Vamos começar pelo Round 6, então? Squid Game e Round 6 é a mesma coisa, galera Você vai se revelar, Dudu? Não, eu tô aumentando aos pouquinhos, vamos deixar assim Quem é essa titã? Eu sou a mamãe gigante Oi, pequenininho, tudo bem com você? Ai, não, ai, não Não, não, o Round 6 gigante Socorro, help me, please, help me Não me ataca, Round 6 Não atira em mim Eu quebrei o biscoito direitinho Quebrou certinho mesmo? Você tem certeza? Não, não Tá, você não vai me acertar Marquinho Você não vai me acertar Imagina a reação da galera jogando de boa E vê do nada um Round 6 gigantesco aparecendo na tela Você me matou, cara Todo mundo aqui perdeu no jogo Não, ô, ô, calma Você perdeu o controle Ô, bolinha, eu vou chamar teu superior Eu vou chamar o quadrado, bolinha Eu morri Oi, vizinho, você não contava com esse poder, né? Toma o meu poder do leão Uau Ai, ai, não, não, mentira Mentira Ah, não, por que que todo jogo, galera Eu tenho que ficar apanhando do beteiro Não, parou Dessa vez vai ser diferente Eu vou usar minha super espada pra atacar ele Ai, ai Deixa eu passar pra lá, vizinho, por favor Que poder que eu posso usar? Calma Esse daqui É, esse daqui é legal Tchim, putchim Cortei o papai ao meio Eita, eu fui preso Uh, uh Eu vou aproveitar pra tchata Ah, não, não, não Ele tá solto Calma Olé, olé, olé Ah, é? Me acha, então Me acha Pera aí, que eu morri Deixa eu nascer de novo A gente já conversa, tá? Bro, pra quem tu morreu? Pra você Me acha agora Vai, vai, me acha Eu não preciso te achar Eu só vou usar meu poderzinho aqui Eu não morri Lero, lero O Dudu não pega ninguém Só come cocô de neném Oi, Dudu Tudo bem? Ah, não, 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 não Mentira Olé, olé Onde tu tá? Tu não tá vendo um bloco gigante Quadrado? Onde isso? No primeiro boss Como vai a vida? Não, não, sai fora Bro, cadê você? No meu? Ô, Dudu Você tá sabendo Que teve atualizações aqui, né? Que tem muito mais levels pela frente, né? Não Pera aí, chega aí Tem boss novo também? Ou tem só level mesmo? Eu não sei lhe dizer Pera aí, deixa eu ver Poder novo não tem Ah Eu morri Tô falando que tem boss novo? Que é isso? Tem um monte de boss lá pra frente E a gente já morreu Nós estamos muito desatualizados No duveteiro Preparem as turbinas do computador Do Dudu 24 horas por dia Pra voltar a ser Mega Blaster ultra forte É engraçado que faz um tempão Que a gente não joga E você ainda é o primeiro do server E eu acho que faz mais de um ano Que a gente não joga E por que que tu me matou, cara? Porque eu quis turnar voa Sabe por que que eu vou dar um like no teu vídeo? Por quê? Porque eu quero turnar voa Sabe por que que os mitos vão dar um like no teu vídeo? Por quê? Porque eles são legais Turnar voa Quem é novo no canal Inscreve Seja muito bem-vindo ao canal Duduzinho O canal Dudu tem trocentos vídeos de lifting Se você gosta de lifting E ainda não conhecia o canal Dudu Meu amigo No izinha em cima Já apareceu a playlist E a gente vai fixar um comentário Com a playlist completa também Aquele vídeo de lifting do canal Dudu, beleza? Yeah boy! Dudu, vamos pra segunda skin do dia? Bora! Cookie! Cacá! Quequeque! Cookie! Fujam do trique gigantesco do Roblox Trique, você não pega E eu... Tô botando a galera aqui, vai! Tá todo mundo dançando Olha a galera dançando O trique tá maluco, gente Ele saiu do Friday Night Funk E tá atacando todo mundo no Roblox E ele ficou gigantesco Galera, comenta aí Chama o boyfriend Diz pra ele que a gente precisa de ajuda Ah, vocês são muito fraque Galera, chama, chama Trique, calma aí Trique Parece que eu tô tendo uma resposta aqui, Trique Parece que a galera tá chamando o boyfriend Como assim? E eu acho que vai dar ruim pra você, Trique Se prepare, Trique Pois a tua hora chegou Oh, qual é, mano? Oh, não! Boyfriend! Há quanto tempo nós não nos vemos, não é mesmo? Caraca, tu comeu pizza, hein? Eu comi uma caixa de pizza Não muda o assunto Volta aqui, Trique Modo flash ativar Você... Ai! Alguém! Não! Alguém tá ajudando ele Volta aqui Ei, eu não posso ir pra esse lado aí, não Eu vou acabar morrendo Vem pra cá, vem Você não aguentará com o meu poder Babi bo Ba... Peraí que... Peraí, podemos conversar depois? Eu morri! Ah, claro que você morreu Porque eu acabei com você Eu sou o poderoso boyfriend Mu-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ai! Mas tudo bem Você pode até acabar comigo Dá pra você deixar eu falar, por favor? Você pode até acabar comigo Não faz mal Mas... O meu grande amigo Hug Young Deixa eu falar, cara! Ah, tô deixando Eu não tô com a tua boca, velho O meu amigo Hug Young Tá chegando aí Quê? E ele vai acabar com você Eu não aguento com ele Eu vou carregar aqui Tchau! Melhor você correr mesmo Porque o Hug Young tá chegando Olha quem chegou Cadê aquele trick? Hug! Hug! O trick foi por aqui Ele ficou com medo de você E correu Ai, Hug Que bom que você chegou, amigão Amigo? Amigão? Amigão? Que bom que você chegou Eu sou o Hug Young O terror E eu não tenho amigos Hug, calma, Hug Eu pensei que a gente... Não! Hug! Não! Eu vou acabar com todo mundo Não! Calma, Hug! Eu tô dançando Eu pensei que o Hug Young era bonzinho Você me engano Eu vou fugir dele Só carro Alguém chama o trick Pra me ajudar Por favor Pelo menos o trick Não é tão violento Dance Para mim Dance melhor Você não tem outra dança Não, meu filho Calma aí, calma aí Deixa eu ver se eu comprei Mais alguma Só um pouco Aê Olha aí Gostou dessa? Tá bonito? Tô bonito, né? Você não vai matar, né? Ah, não Alguém chama o trick, por favor Eu quero o trick de volta All round six By friend By friend Foi embora Onde você tá, by friend? Não tá aqui, não By friend Ele foi dormir Pó pipô Não tem nada de pó pipô, não By friend Tu não vai me trollar, não Tu nunca vai me achar Ah, não, mano Daí fica difícil, né? By friend By friend foi embora, Du Não E todos Não esqueçam de comentar Qual das três skins Vocês gostaram mais Né, Dudu? Yeah, isso mesmo, gente E comenta se vocês se divertiram Com esse vídeo Yeah, bye Né, Du? Isso, isso O Hug O Hug morreu Gente, muito obrigada Que vocês assistiram esse vídeo Top down Valeu, até mais E tchau Tchau, gente Fica com Deus E até o próximo Valeu 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 Valeu